A PUC São Paulo e a Paris 1, Panteon Sorbonne, uniram-se para oferecer o curso de mestrado Economia da Mundialização e do Desenvolvimento, que será administrado em São Paulo. Confira a reportagem. O Brasil hoje, pujante na sua economia, tem muito a oferecer para Sorbonne também. Então essa troca eu acredito que vai ser extremamente rica. Satre, Simone de Beauvoir, Godard e Balzac. Esses são apenas alguns dos ilustres que estudaram na Sorbonne. A PUC São Paulo firmou com a faculdade francesa a realização do curso de mestrado Economia da Mundialização e do Desenvolvimento. Meu mestrado constitui, entre PUC e Sorbonne, não o meu, da PUC e da Sorbonne, constitui numa dupla diplomação, onde o aluno vai ter um diploma da PUC e outro da Sorbonne. 16 professores da Sorbonne virão ao Brasil dar aula. Ele vai ser integralmente feito em São Paulo, não na Sorbonne. Virão ao Brasil dar aula, 16 professores, e darão aula de Economia na língua inglesa. O aluno vai ser orientado por um professor da PUC e um professor da Sorbonne, em regime de cotutela. Ele terá esses dois diplomas, que tem validade para ele fazer um doutorado em toda a Europa, se ele quiser depois. Tem validade em toda a Europa. É importante para a França, especialmente para a minha universidade, Paris-Pantheon-Sorbonne, ser associado com essa grande universidade PUC em Brasília, PUC São Paulo, em Brasília, desenvolver novos projetos. Isso é importante porque estamos felizes de trabalhar com países emergentes. Vai ser uma alavancagem importante no objetivo da internacionalização, tanto da PUC como da Sorbonne. Estou convencido que esta tarefa, este empreendimento que fizemos, porque abre uma nova etapa e abre portas para a colaboração futura em áreas como direito, história, geografia e também as ciências exatas, como a senhorina dizia. Exatamente. Terão a oportunidade de fazer um mestrado dessa natureza, que normalmente exigiria a ida deles à Europa. Então, agora se faz aqui e evidentemente terão um certificado de valor internacional e, sobretudo, de valor extraordinário, à vista daquela nossa companheira nessa empreitada.